Eita, você viu? Matou ali! Matou? Matou! Foi o verde, foi o verde! Impostou, impostou, vem, impostou! Felipe, tem mais dois ali, ó! Mata, 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 mata! Matou! Oi, galera! Hoje nós vamos jogar Among Us com vocês! Que saudade de jogar Among, né, Rafa? Verdade, então bora começar? Vamos lá, mas antes de começar, eu quero falar sobre um novo jogo que a gente descobriu recentemente, que é o Gannister Impact, né? É um jogo muito bacana! Alguém já jogou? Comenta aqui que a gente quer saber! Mas, pra quem ainda não conhece, Gannister Impact é um jogo de RPG ação lançado no Playstation 4, 5, iOS, Android e PC. Você joga como um viajante que precisa encontrar seu irmão perdido e desvendar os diversos mistérios que envolvem o fantasioso mundo de Teyvat, onde todos os tipos de poderes elementais surgem constantemente. Acompanhado por Paimon, um guia de bom coração, e sua missão o levará por belas florestas, cidades estadas e mais morras traiçoeiros. Lembrando que essa jornada pode te colocar no caminho de inimigos. Por isso, você pode contar com vários aliados pra juntar ao grupo personalizado de 4 jogadores e aproveitar o poder dos elementos de cada jogador pra superar cada obstáculo que encontrará pelo caminho. E a novidade é que Gannister Impact vai ganhar uma atualização, o deixando ainda mais incrível. Na versão 1.5, você contará com novos personagens, como o Eula, que é um cavaleiro que consegue usar sua habilidade elemental de diferentes maneiras. Depende apenas se você vai tocar ônus, deturpar o botão de habilidade do jogo. Tem também a volta de Zongli, um antigo navio que retornará pra essa versão 1.5. Também teremos novas armas, como Claymore, e novos artefatos para os jogadores coletarem, que são o Tenny City of the Miley Life e Pale Flame. A nova versão terá três novos monstros. O Azadarra, que é um enorme dragão tão antigo quanto as montanhas. O Cryo, Hypostasis, que traz o poder quando atingir baixo HP e entrar em um escudo pra se proteger e se recuperar do dano, né? Para retornar e voltar atacando os inimigos. E o Abyslector, que é mais um dos monstros de elite da Ordem do Abismo, que para uma estreia nesta versão. Além disso tudo, terá novo evento chamado Wind Tracing, onde os jogadores serão divididos em dois lados, os rebeldes e um caçador. A tarefa do caçador é capturar todos os rebeldes, enquanto os rebeldes devem se mover e se esconder constantemente para evitar o caçador até que o perigo passe. Tá incrível, né? Então não dá pra você ficar sem jogar. O link tá aqui na descrição pra você baixar, caso ainda não tenha. Quando você baixar, você experimenta todas essas novidades, depois conta pra gente. Exatamente, o link tá aqui na descrição, então vai lá dar uma olhada. Agora, vamos jogar Among Us. Primeira partida! Bora, Rafa! Então, galera, já estamos aqui abrindo Among Us. Que saudade de jogar Among Us com vocês, hein, galera? E vai começar a partida daqui a pouquinho. Olha, vamos ver. Tripulante. Tá, primeira partida, né? Vamos tentar vencer com as tesques, né, Rafa? É, isso é importante, a gente fazer as tesques e não morrer, né? Porque sempre tem alguém que vem... Ó, já fez uma. Já foi. Vai pra próxima, vai pra próxima. Você ia sair correndo fazendo as tesques pra gente vencer e jogo. Tem uma ali na comunicação também. Vai, tem ali em cima. Você passou por uma. Passei não, passei. Passou, tinha uma ali pertinho. Eu fico sempre com medo de estar fazendo uma tesque e alguém vir por trás e matar. Eu acho que essa é a pior parte da coisa que fica tendo download aqui, assim, né? É, que você não vê nada. Ficou só um negócio ali, é só... Eita, você viu? Matou ali! Matou? Matou! Foi o verde, foi o verde. Você viu o verde? Foi o verde? Tu viu o quê? Eu não vi. Eu só vi que matou. Foi o verde. Então, acusa. É o verde. Bota yes, bota yes. É de falar inglês? Não tá indo. Não tá digitando. Não tá digitando. Isso, vota no verde. Gente, que absurdo! Acho que o bate-papo tá travado, não sei. Ó, nós dois votamos. Ele vai sair? Agora que ele saia. Acho que não vai sair, porque tem mais gente na sala. Não, acho que vai sair sim. Vai sair? Galera, vencemos primeiro, é isso? Aê! Vencemos primeiro, gente. Começou bem, hein? Já começou bem. Vitória ali, ó. O engraçado foi que a gente viu ele matando na nossa frente, né? A gente viu, ele matou bem na nossa frente. Ele não teve nem pena. Nem pena. Ele foi a puff. Impostor ansioso. Impostor ansioso. Vamos pra fora. Tipos de impostores no Among Us. Dá pra fazer um vídeo assim, né? É aquele ansioso, é aquele que não mata ninguém. Demora um século. Eita que vocês já vão começar. Vai começar. Já tem, ó, nove pessoas. Pô, vamos pegar impostor. Vamos pegar impostor. Porém, a gente pega impostor. Vai ser incrível. Impostor é incrível quando pega impostor. Só tem nome gringo, né? É, acho que é jogando com pessoal de outro país, eu acho. Eita. Impostor, impostor. Vem, impostor. Felipe, tem mais dois ali, ó. É o amarelo e o verde. Calma, vamos. Calma, o amarelo e o verde. É o verde? É o branco, branco, branco. Aí fica sempre esse tempinho pra matar, né? Eu já quero matar o outro. Eu tô fazendo a testa aqui, ó. O verde não é não? Calma, calma, calma. Vou sabotar alguma coisa. Não. Você entrou no negócio. E agora? Não sai, não sai. Sai logo, sai. Mata alguém, Felipe. Calma, calma. Eu tô nervoso. Não, você não mata. Eu gosto de matar. Aqui, ó. Vai, corre, corre daí. Vai embora. Eita, sai daí. Sai daí, Felipe. Essa aqui, impostor também, impostor também. É? É. Não era, menina. Ninguém viu o corpo ainda. Você vai cair de novo lá no corpo. O quê? Mata, 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 mata. Matou. Iê! Vencemos. Foi uma pá atrás da outra. Uma morte atrás da outra, Rafa. Mas também três impostoras na jogada, né, gente? Não tinha como os tripulantes vencerem. Quando é assim é rápido, né? É. Normalmente os impostores sempre vencem quando são três. Bota ali, play, again. Vamos lá. Ó. Entrou. Vamos lá. Impositor, impostor. Vem, 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 vem. Impositor, vem, vem, vem. Impositor. Tan 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 tan. É agora. Rápido agora. Tá. Três impostores. Hum, Luiz. Reza pra ninguém te matar. Vai logo, eu tô pensando muito no. Já faz a teste. Ó, quando vem assim atrás, vai rápido. Calma. Você tá demorando. Você demorando. Vamos cuidar, vamos cuidar. Segura. Foi. Vai, fez a teste? Que concluiu? Qual a outra? Na administração... Três impostores não, que difícil. Quem foi? Ninguém tá deixando a gente comentar. O que que tão comentando? Quem, que significa quem em português. Bota assim, bota caô, bota sei lá. Não sei. A gente não pode escrever, galera. Só tá vendo a palavra... Mudou, né? Antigamente podia, né? É. Vai, vamos votar, vamos votar. Eu vou esquipar. Ah, então vota. Só eu que esquipei. Iiii. Alguém votou na gente, Rafa. Sério? Sério. Eu acredito. Descobriram o impostor já. Restam só dois. A vitória vem como impostor. Ou como... Como tripulante. Ih, já sabotaram o troço. Vai, Felipe. Sabota o troço. 1,7. Ai, vai matar. Vai te morrer. Vai te matar. Vai te morrer. Vai te morrer, eu juro. Caraca, sai de perto desse Felipe. Vai te matando. Você fica brincando com o povo. Ué, a gente tá fazendo as testes, meu. Será que ele tá fazendo? Hum, me trancou. Ó. Me trancou. Vai te matar, eu falei. Deu ruim. Vai, vai embora. Sai, Felipe. Elétrica. Tem uma testa lá na Elétrica, Rafa. Vai logo, vai logo. Tá trancada. Eles tão fazendo tudo aqui, ó. Será que a gente vai se dar bem? Vai ganhar esse dinheiro. Vai rápido, vai rápido. Ai, boa, boa. Cumpriu. Vai, vai, vai. Ai, ai. Faz essa, faz essa. Vai, vai, vai. Isso. Boa, boa. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Elétrica tem, né? Elétrica. Ah, tem uma pessoa, outra. Então como? Foi o preto. Acusa, acusa. Vai falar que sou eu. Vai falar que sou eu. Droga, porque o Amarine me viu. Gente, vai, droga. Como é que a gente faz? Como é que faz isso? Bota nele. Não dá. Ele vai falar que sou eu. É, acusar. É, é... Matou. Matou. Cadê? Como é que é o nome dele? O preto é o Terrify... É esse? Não sei. Não, calma, calma, calma. É que ele é o... É que o Falled. É que o Falled. É que o Falled. Aqui. Vai, joga. Não, é que o Falled não. Não, matou. Calma. Calma aí, calma aí, calma aí. Acusação. Matou. É que o Falled. Mas vai ficar o Falled matou o Falled. Matou... Alguma coisa. A gente não sabe quem foi quem matou. Ah, vamos votar. Votar nele. Vai, vota. Ai, votaram no Tal... Talfet. Mas é o Equified. Mas pro Talfet pode ser um também. Será? Gostou. Não é. Tem alguém votando na gente. A gente pode... Aí, o Equified. Eu falei que era o Equified. Perdemos. Droga. Poxa vida. Vamos mais uma? Bora, bora mais uma. Gente, é difícil, tá? Among não é um jogo fácil, não. Among é um jogo complexo. Eu queria botar esse balãozinho na cabeça. Será que tem que pagar? Botar esse balão? Vamos ver. Ai, tem um coração, amor. Bota o balão, bota o balão. Esse daqui? É, balão, balão. Já tá balão. Maneira. Começa. Alguém saiu. Na hora que vai começar a pessoa sai, gente. Uma revolta. Nada a ver. Ai, foi. Entraram. 2, 1. Vamos lá. Impostor. 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 Vem, vem, vem. O impostor, ele vem. Impostor, ele vem. Rápido, é boa. Rápido, é boa. Rápido, é boa. Rápido, é boa. Bom, vamos tentar ganhar como tricolor. Vai, vai, Felipe. Já sai fazendo teste. Que bom, Felipe. Ali tem... Tem que ver onde são os testes, né? Vai, já faz, já faz. Porque eles têm 6 segundos para não que não podem matar. Tem que aproveitar os 6 segundos, entendeu? Eu sei, eu sei. Eu não gosto de ficar olhando. Eu só gosto de sair fazendo e fazer onde tem... Onde está amarelinho. Mas aí você vai para os lugares e você não sabe o que faz. Mas aí eu vejo, sei lá, uma morte, um corpo, alguma coisa assim, entendeu? E aí, ó. A gente começa a ir matando. E a gente não viu quem foi que a gente estava na task. Tem como escrever skip, não? Sabe, Felipe? Que tem a opção usar esse skip. Né? Começava mais que eu não podia digitar. E alguém botou na gente? Não. Ninguém botou na gente ainda bem. Ah, tá. Mas teve empate. Não, eu ia ficar aqui indignada. Empate. Beleza. Ih, são 3 impostores. Muito impostor, né? Muito impostor. São só 6 então. Ih, vai te matar. Já era. Mata não, mata não. Mata não, mata não. Já era, Felipe. Você insiste em fazer as duas testes ao mesmo tempo, amor? Vai, vai, vem. Puxa, puxa, puxa. Ih, tem uma pessoa que já saiu da partida. Não aguento. Ai. 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 Corre, Felipe. Corre, Felipe. Corre. Isso, Felipe. Você sabe quem é aquele? É o preto, é o preto. É o preto. Como é que é? Curly Book. Curly Book. Vai. Matou. Acusação. Suspeito, suspeito. Cadê, cadê? Suspeito. Curly Book. Vou botar no Curly Book. É ele. É o Curly Book. Ele é te matasse, né? Ele é. Botaram nele? Ah, tem patando tudo. Assim a gente vai perder. Gente, eu tô... Só não define. Não vai nenhum só, né, Rafa? Pois é, absurdo. Ainda tem o Curly Book e o outro. Vou apertar de novo. Vou falar que é o Curly Book. Não, não, não aperta. Ai, só 10 segundos. Não, Felipe. Vai fazer testes. Não, vou denunciar o Curly Book. Ele me seguiu. Mas só porque ele me seguiu, se ele quisesse fazer amizade com você. Não é possível. Você tá em crise de emergência. Ih, Felipe. A gente vai perder, gente. Ninguém faz lá o negócio, não. O teste. Vai lá fazer. Vai morrer. 6, 5, 5... Ah, não completou a tarefa. Tinha um monte de gente na sala. O que eu quero fazer? Eu quero falar que foi o Curly Book. Meu Deus, Felipe. Bota... Perseguiu, perseguiu. Perseguiu. Ali em cima, ali em cima. Perseguiu. Curly Book. Percebi o Curly Book. Curly Book perseguiu. É, tô muito ruim nisso aqui. Acusação. Perseguiu. Você. Meu Among. Meu Among. Cadê a minha mensagem? Curly Book me perseguiu. Bota nele, bota. Bota nele. Vai, bota. Bota nele. Todo mundo tinha votado. Mas cadê? Não tá aparecendo os votos. É porque falta um ainda. Vai, meu filho. Bota. Escreve, então, enquanto isso. Escreve. Fica escrevendo o Curly Book que me perseguiu, né? Isso, isso. Perseguiu. Meu Among. Raflu, bota Raflu. Cadê Curly Book e perseguiu. Vai, vai de novo, Lu. Perseguiu. Cole Book e perseguiu. Vai. Sim. Sim. Vota. O rapaz não vota. Bota ali. Faz uma mensagem ali pra ele, vai. Qual? Não tem o que fazer. Resposta. Resposta. Ah. Ah. Votaram no... Messi 1. Cara, nada a ver. Será que ele era impostor também? Ah lá. Aí. É, gente. Deu ruim. Esse jogo aqui tá tenso. Esse daqui tá tenso. Vamos tentar vencer as testes, então. Mesmo, entendeu? Falta só a última testa aqui em comunicações. Vou fazer. Vai ser mais demorado. Me dá nervoso essa. Também me dá nervoso. Mas vamos conseguir. Vamos vencer. Vamos vencer. Ah, foi. Tem que ir ali agora. Ficar bem longe do Curly Book. Vai, vai, vai. Ih, olha o Curly Book. Olha o Curly Book te matar! A gente venceu. O Curly Book não era? Então por que ele ficou me perseguindo? Ele é teu fã, cara. Bom, Rap, eu acho que foi isso, né? Saudades. Batemos um pouco. Deu pra matar uma saudade aí. E quem quiser live, comenta. Comenta. Porque a gente gosta de fazer live de a mão. Live jogando. Comenta um jogo diferente que você queria ver também. Porque a gente faz. É isso aí. Comenta muito. Deixa muito like nesse vídeo. Capricha no like. E também se inscreve no canal, né? Exatamente. Se inscreve aqui embaixo, galera. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!